Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês estejam muito bem. E aí, vocês gostaram do vídeo, da música que nós aprendemos na aula passada? E aí, a criança que tem Jesus no coração, ela é feliz e sorridente. Gente, Jesus quer que nós sejamos felizes, obedientes, bondosos, né? Vamos iniciar nossa aulinha. Hoje, nós vamos ver o nosso calendário, né? Nós estamos no mês de março. Vamos contar quantas letras tem a palavra março? Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ela começa com a consoante M e termina com a vogal O. Vamos revisar os dias da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje, é dia três, quarta-feira. Hoje, é três de março de 2021. Agora, vamos à nossa tarefinha de hoje. Façam a tarefinha com muito capricho. A tia vai explicar a tarefinha para vocês. Uma tarde de domingo, mamãe ursa preparou um delicioso mingau e colocou nas três tigelas. A tigela do papai urso era bem grande. A tigela da mamãe ursa era um pouco menor. E a do bebê urso era pequenininha. Então, vocês vão ver qual que é a tigela do papai urso, da mamãe ursa e do bebê urso. E vão colorir da cor indicada. Como o mingau ainda estava quente, a família dos três ursos resolveu passear pela floresta. Pinte somente o urso menor. Então, vocês vão olhar qual que é o urso menor e vai pintar somente o urso menor. Aí, vocês podem pintar essa árvore. Podem pintar a paisagem aqui, ó. Combinado? Então, boa tarefa para vocês. Por hoje é só. Um beijo carinhoso para vocês e até a próxima aula.